Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério Eu vou sair sendo hoje do trabalho Preparar pra noite te encontrar Em 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo A leve é louca e a paixão é ver Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressão E espere seus braços e poder te amar Cada segundo eu vou lutar Eu não vou deixar que na gata vai Hoje a noite é uma criança Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou sair sendo hoje do trabalho Preparar pra noite te encontrar Tem 24 horas que a gente se viu Pra mim já faz muito tempo A leve é louca e a paixão é ver Mesmo que demore por você eu espero Mas venha correndo que a noite é uma criança Tenho tanta pressão E espere seus braços e poder te amar E cada segundo eu vou lutar Eu não vou deixar que na gata vai Hoje a noite nós dois Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério, é sério, é sério Eu vou fazer tudo para te convencer O que sinto por você é sério Anailson Produções De Paragominas para o Pará Anailson Produções Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei me ver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei me ver De joelho eu fico a ter fé Mas não há amor, peço Eu te cloro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão E vai dar bala, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão E vai dar bala, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não vai embora e não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei me ver Não vai embora, não me deixe aqui O que vai ser de mim sem ter você Não vou suportar ver você partir Te juro, pois não saberei me ver De joelho eu fico a ter fé Mas não há amor, peço Eu te cloro, não me deixe só Vivendo numa solidão Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão E vai dar bala, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão E vai dar bala, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo Não Fica comigo, ouço o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Fica comigo, ouça o que eu digo Se eu te perder vou morrer de paixão Me faz as balas, me abraça forte E diz que não vai mais fazer isso comigo não Eu te avisei, vai devagar Mais do que se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a amar, vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você, mesmo sem merecer Eu te avisei, vai devagar Mais do que se apaixonar Perdoa se eu te fiz chorar É que eu não consigo amar Porque a ferida do meu peito ainda tá doendo Pra reaprender o meu peito ainda tá doendo Pra reaprender a bater, vai levar tempo Coração que apanhou, aprende a bater Se quiser me amar, vai ter que entender Coração que apanhar, vai ter que entender Coração que apanhou, aprende a bater Se alguém me machucou Quem paga é você, mesmo sem merecer Coração que apanhou, aprende a bater Coração que apanhou, aprende a bater Viajeira do meu peito ainda tá doendo Eu não quero te perder Seu coração é meu e meu peito ainda tá doendo Eu não quero te perder Não tenho você de volta Perto de mim Tenho medo, que o destino feche a porta, que o sonho terminaste, se o tempo soubesse, o quanto eu te amo, ele te daria para mim. Foi só o teu beijo, apaga o medo, que eu tenho de te perder, na verdade, você sabe que eu te amo, faz a verdade, você sabe que eu te amo. DJ, tem a oficina. Abro o coração e deixo o meu amor entrar, nenhum motivo pra te amar, seu grande amor sou eu. Viajei no tempo só pra reencontrar você, eu não quero te perder, o seu coração é meu. Tenho medo, não tenho você de volta, perto de mim. Tenho medo, que o destino feche a porta, que o sonho terminasse, se o tempo soubesse, o quanto eu te amo, ele te daria para mim. Foi só o teu beijo, apaga o medo, que eu tenho de te perder, na verdade, você sabe que eu te amo. Foi só o teu beijo, apaga o medo, que eu tenho de te perder, na verdade, você sabe que eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. DJ, tem a oficina. DJ, tem a oficina. DJ, tem a oficina. Tem a oficina. E tem a oficina. Eu te amo. De qualquer jeito. Com raiva, à mulher. De fogo, eu desejo. Suas virtudes. E os seus defeitos. Foi tudo na mão. Não esquece nada Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sim Meu coração tá fruto Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sim Meu coração tá fruto Esperando por você Pode entrar sem a ver De pijama maquiada, desbocado, educado De vestido, braçareiro, de chinelo, avaiando De bebendo, sossegado, viajando aqui em casa Sem medo, braçareiro, alguma vida arrumada Eu te quero de qualquer jeito Com raiva, alegria De fogo, desejo Suas feitos E os seus defeitos Põe tudo na mão Não esquece nada Vem pra minha vida, vem Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sim Meu coração tá fruto Esperando por você Esperando por você Vem pra minha vida, vem Que eu não quero mais nada Mais nada e nem ninguém O que há de bom nas outras Você tem vezes sim Meu coração tá fruto Esperando por você Que eu não quero mais nada Que eu não quero mais nada DJ, fica oficial DJ, fica oficial DJ, fica oficial DJ, fica oficial Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Vai ver que não valeu a pena Me deixa ir Eu decidi Eu não vou voltar, não Vou superar Já que decidiu Vai ter que aguentar Prefiro ser puta Do que voltar E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser puta Do que voltar Oh, não Prefiro ser puta Do que voltar Tanto que eu pedi pra você Cuidar de mim Não quis saber Não quis saber Do que voltar Do que voltar E de nós dois Eu não vou lembrar Prefiro ser puta Do que voltar Oh, não Prefiro ser puta Do que voltar Tanto que voltar Tanto que eu pedi pra você Chante com banjo Foi difícil Ser que A vida Senti Não dá pra ser feliz Com alguém Infelizmente somente Amei o cafajeste, mas meu coração não viu você Me fez de pensar, mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai, eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo, não vai sentir o gosto do meu peito nunca mais Quem perde é quem trai Foi difícil ser que a vida acende Não dá pra ser feliz com alguém, que infelizmente amei o cafajeste Mas meu coração não viu você, me fez de pensar, mas hoje não faz mais Quem perde é quem trai, eu não te quero mais Você pisou no meu sentimento, agora eu que tô pisando em tu Não tenho pena do teu sofrimento, não quero mais esse amor tóxico Agora eu posso dizer sem medo, não vai sentir o gosto do meu peito nunca mais Quem perde é quem trai Eu quero saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer dizer E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, me pagarei bem pago Daí minha gratidão e você jamais sai do meu coração Daí minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa, eu levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer Quero saber nesse instante por onde ela anda Infelizmente alguém sabe, mas não quer dizer E os passarinhos que voam distante E os passarinhos que voam distante Sabem muito bem aonde anda você Vai lá buscar ela, passarinho Traz essa mulher pra perto de mim Se você trouxer, me pagarei bem pago Daí minha gratidão e você jamais sai do meu coração Daí minha gratidão e você jamais sai do meu coração Sem essa mulher eu não consigo viver Não vou mais na minha casa, eu levo tempo em beber Se ela não voltar, sou capaz de morrer Se ela não voltar, sou capaz de morrer DJ Tigao 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 DJ Tigao Tigao Todo mundo falou, que o nosso amor Era pra gente mais Que não era capaz Mas não ouvir ninguém Que não tem nosso bem Eu me dediquei Por nossa casa bem Eu e você encontro o mundo, eu enfrento tudo Eu tive a você E o outro a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calou no abogado o mundo E o outro a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calou no abogado o mundo Eu te amo até o fim dos tempos Todo mundo falou que o nosso amor Que era pra gente mais, que não era capaz Nós não ouvi ninguém, que não tem nosso bem Eu me dediquei, por nós dois eu dei Eu e você encontro o mundo, eu estendo tudo Eu tive a você E o outro a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calou no abogado o mundo E o outro a gente chegou, tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre é só eu e tu, calou no abogado o mundo Eu te amo até o fim dos tempos DJ TK Oficial TK Oficial TK Oficial TK Oficial TK 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uma pessoa com um abraço crente A vontade é se encaixar no seu abraço e não soltar e amar Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa merda eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta, quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não soube a toleta Você mudou de repente, esqueceu da gente Mas agora quer apagar nossa história sem se explicar E vai tentar me evitar, me esquecer, superar Mas não adianta porque dentro dessa merda eu sei que vou ficar E eu, eu vou tá lá Quando a saudade aperta, quando a mente se lembra Quando a boca fala e o coração reclama Vai beber, vai chorar, vai lembrar que me tinha pra sempre Mas não subiu a toleta Mas não subiu a toleta Obrigado.